Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Ale em busca de cristais e pedras preciosas hoje eu estou aqui nesse garimpo aqui, esse garimpo aqui é um garimpo velho que mexeram aqui e encontraram esse emburrado de quartzo aqui e o que acontece, não deram conta de atravessar ele e eu vou investir uns dias ali, do outro lado peguei no lugar mais fácil seguindo o veio aqui, o queimadão aqui, para ver o que eu acho olha para vocês verem o tamanho desses quartzo isso aqui é até perigoso, você ficar cavucando debaixo disso aqui porque se uma pedra cair em você, é morte na certa, é muito perigoso então não recomendo trabalhar em lugar assim, de jeito nenhum olha para vocês verem, pode ver que é um garimpo antigo estava caro aqui, estava caro aí pelo jeito, não acharam nada ali, mas aqui ó pessoal, estava caro aqui também aqui é para ter achado alguma coisa eu vou mostrar para vocês porque é para ter achado alguma coisa vem aqui para vocês verem olha esses cristais aqui olha aqui o outro aqui pessoal, já está ficando meio tarde, mas mesmo não vai dar para pegar direito esse cristal facetado aqui no quartzo, tamanho desse cristal facetado no quartzo então pessoal, isso aqui é uma linha produtiva, porém não é qualquer um que rasga trabalhar em um lugar desse aqui não é muito perigoso, é muito perigoso, é duro, tem que ter ferramenta se você não tiver ferramenta, se você não tiver ferramenta, você não consegue trabalhar e tem pistolete para tudo quanto é lado o que eu fiz aqui, eu vi que era trabalho duro, muito pesado aqui eu comecei a ver onde está dando a produção a linha que está produzindo se vocês me acompanhar vocês vão ver produziu ali naquele quartzo produziu aqui e a linha está passando aqui no meio, está vendo aqui ela começa a escurecer mais e vem descendo para cá está vendo essa linha aqui, lá na frente, ela está produzindo, então quer dizer o que aqui, aqui a gente vai achar cristal e para onde você olha aqui nesse quartzo aqui, tem cristal para tudo quanto é lado aqui mesmo cristal de quartzo agora vem para você ver a forma que a gente já encontrou aqui começamos a trabalhar aqui baseei mais ou menos a linha para pegar aqui por trás e esses aqui é uma forma que a gente já achou hoje e aí pessoal pistoletinho essa aqui é uma forma essa aqui já é outra forma é um cristal mas só que não está legal né outra e aqui pessoal a gente está achando ela solta na terra lá na frente está no quartzo essa aqui não vai dar para vocês ver mas ela tem umas agulhinhas vermelha dentro está vendo não sei se vocês vão conseguir ver aí já deu agulhado aqui facetadinho então pessoal isso aqui tudo ajuda a você achar a linha do cristal para vocês poderem ter um segmento tudo facetado aqui pessoal quando eu falo que o cristal tem que começar a limpar tem que acontecer isso para você achar a linha para você começar a achar os cristal o quartzo tem que limpar bem fica branquinho aí ó galera tudo achado aqui hoje agora é esse aqui pessoal meu moleque achou aqui eu acho que vai ficar meio difícil para ver mas esse aqui tem bastante agulha tem bastante agulha mas só que é uma agulha bem fininha mesmo bem fininha e vermelhinha chega a ser cor de rosa essas agulha então pessoal essa aqui é a paisagem que a gente está a gente está no meio da mata vocês podem ver a gente está em cima da serra aqui no meio da mata e eu estou tentando achar a linha boa aqui na hora que eu encontrar a linha boa vou começar a seguir ela no outro vídeo a linha que eu mostrei para vocês que deu aqueles aquelas agulhas grossas só não mexi porque é na estrada e mexer nessas coisas na estrada não dá certo conforme eu for trabalhando aqui o que for aparecendo eu vou passando a dica para vocês vou mostrando para vocês como fazer o segmento e vocês não se esquecer pessoal se puder deixa um like aí para mim ativa o sininho se inscreva no meu canal beleza fica todo mundo com Deus aí pessoal